Fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube Notícias e informações do Santa Cruz Aqui pra você torcedor tricolor E dessa vez é sobre o envolvimento do filho do ex-presidente Zé Neves O João Marcelo Neves Dando uma declaração bem polêmica Informando que o presidente Bruno Rodrigues Pede bênção a ex-presidentes e diretores Então vejam a polêmica que está no ar E ele fala muito também sobre o assunto da SAF Eu vou trazer essa entrevista pra que vocês possam acompanhar E antes de tudo também vou estar falando a respeito Sobre esses bastidores que vem acontecendo no Santa Cruz Pra você ficar ciente de tudo que está acontecendo Galera, se possível, deixa o like Se inscreva em nosso canal Ativa o sininho das notificações Deixa teu comentário Compartilha esse vídeo pra mais pessoas terem acesso Pra que possa saber os bastidores do Santa Cruz Como é realmente turbulento E o torcedor fica ciente de todos os assuntos que vem acontecendo Nos últimos dias do Santa Cruz Futebol Clube Vamos lá Vamos estar falando sobre essa entrevista polêmica Essa bomba na verdade O filho do ex-presidente José Neves Conhecido como João Marcelo Neves Ele que é advogado Atualmente ele não é membro do Conselho Deliberativo Mas já foi Já foi, né? Trouxe uma declaração muito importante A Rádio Clube de Pernambuco No programa Momento Esportivo do repórter Jorge Soares E ele falou que Dificilmente a SAF vai ser aprovada no Conselho O presidente já tinha declarado em uma entrevista Que a SAF vai ser aprovada Provavelmente por unanimidade E ele disse que É muito discreto disso acontecer Porque o Santa Cruz Ele é um clube muito dividido Os conselheiros são tão rachados Segundo o próprio João Marcelo E ainda afirmou que o presidente Pede bênção A ex-presidentes e diretores Que foram no clube, né? Então veja que declaração polêmica Que declaração que repercute bastante, né? Nesses bastidores do Santa Cruz Que Tudo indica que está se caminhando Para tentar se tornar SAF E eu quero saber a opinião do torcedor Você está mais Com Bruno Rodrigues Sobre as declarações que ele vem dando O presidente falando que A SAF vai ser aprovada A SAF tem tudo para passar por unanimidade Que não vai ter problemas com o Conselho Deliberativo Ou você acredita que A hipótese do João Marcelo Neves Levantada aí Dizendo que dificilmente Essa SAF será Aprovada no Conselho Deliberativo É muito importante que o torcedor possa refletir E possa compartilhar isso aqui Nos comentários, tá? Torcedor Então fique à vontade E a gente vai explicar um pouco Desse momento tenso Que o Santa Cruz vem vivendo esse ano Veja, galera Como é Esse movimento que existe no Santa Cruz O Santa Cruz sem divisão Certo? O Santa Cruz está sem jogar Desde Março, abril O Santa Cruz É um dos maiores públicos ainda do Brasil A última vez que foi levantado Sobre as médias de público O Santa Cruz estava em 18º E mesmo muito tempo sem jogar Eu vi público na Série B recentemente Com 48 torcedor Para você ver a situação Clubes Sem potencial de torcidas Representando, jogando na Série B O Santa Cruz com uma torcida gigantesca Sem jogar Sem jogar E ainda assim Os diretores Os caras Querendo que o clube Não venha Ter esse modelo SAF Veja como é Essas divergências Que existem dentro do Santa Cruz Isso segundo o próprio João Marcelo E outras pessoas Que falam que é turbulento Membros do Conselho Deliberativo Tem parte de ex-presidentes Ex-diretores E que alguns deles Não são adeptos Ao projeto SAF Outros são E portanto Segundo o próprio João Marcelo Neves Ele fala que É um grupo rachado Então uma parte sim É favorável a SAF E outra parte Não é Então será que essa SAF Vai sair do papel? Importante Para o torcedor ficar ciente O presidente Disse que iria ter Toda a tramitação Conselho Deliberativo Sócios Que eu acho que Nos sócios Não vai ter nenhum problema É mais no conselho mesmo E o poder Da caneta É do próprio Presidente Bruno Rodrigues Exatamente Torcedor Desde quando O doutor Luiz Neto Fez isso Que teve aquela repercussão Total E agora pode ser A saída do Santa Cruz A canetada Mas vamos aguardar A gente sempre vai estar Atualizando você Sempre vai estar Trazendo notícias Para que você possa Ficar ciente De todos os bastidores Que vem acontecendo No Santa Cruz Futebol Clube Então torcedor Convido a você A compartilhar esse vídeo E também Trazer mais pessoas Aqui para o canal Não esquece de deixar o like E acompanhe agora A entrevista Do João Marcelo Neves Ao repórter Jorge Soares Na Rádio Clube De Pernambuco Fica aí Microfone aberto Para Jorge Soares O repórter De oito copas Do mundo O momento esportivo Vai ouvir Doutor João Marcelo Neves Para saber Como a oposição Coral Acompanha Essa questão Da safra O presidente Bruno Rodrigues Muito confiante De que a safra E sairá Até dezembro E a oposição Também está confiante Bom dia Doutor João Marcelo Bom dia Jorge Bom dia torcedor Tricolor Jorge a gente Confia desconfiando Por tudo que o clube Tem passado Nos últimos anos E o posicionamento Das gestões anteriores E atual A gente desconfia muito Até quando Essa safra vai sair E vai sair A gente está aqui Tem movimento Dentro do clube Dentro do conselho contra Tem ex-presidentes Contra Contra Então cabe a gente Estar vigilante A tudo isso Para que tudo ocorra Da melhor forma Para o clube Mas Sinceramente A gente desconfia Muito De tudo que acontece No clube Porque a gente sabe Que quem faz O clube hoje Os seus conselheiros Parte da diretoria É vinculado A um perfil Que não é a favor Da safra O presidente Nos concedeu Uma entrevista Doutor João Marcelo Afirmando Que a safra Vai passar No conselho Por unanimidade O senhor não acredita Acho difícil Acho bem difícil Isso Pelo que eu não sou Conselheiro hoje Mas quem conhece Um pouco Do Santa Cruz Do conselho Sabe que é um conselho Completamente enrachado E dividido Tem um grupo É dividido entre Dois grupos políticos Que não se convergiam Nas ideias Não convergiam Nas ideias E a safra Era um dos pontos Então acho muito difícil Que seja dessa forma Por unanimidade Tomara que seja No fundo do coração Acho que a safra É a solução Não pro Santa Cruz No termo futebolístico Mas é a única forma De tornar o clube Viável novamente Seja financeiramente Seja em nível competitivo Enfim Mas se isso vai acontecer Efetivamente A gente realmente não sabe E como a oposição Vem sendo tratada Nessa gestão De Bruno Rodrigues Distanciamento Jorge A gente não tem Não tem se envolvido Não fomos convidados Para participar De nenhum movimento Também a gente vê Que qualquer movimento Deles lá Tem que ter De certa forma Uma bênção De algumas pessoas Que fizeram Santa Cruz no passado Então assim A gente está fazendo Uma posição vigilante Deixando eles trabalharem Da forma que eles acham Que é o correto E torcendo para que No final De tudo Mas se não der A falta de aviso Não foi O presidente Bruno Rodrigues Declarou que aceitou Ser candidato A presidência Do Santa Cruz Para unir o clube E que o clube Está unido Mas pelas suas declarações O clube não está unido Não por parte De João Marcelo Neves Não por parte De Zaneves A gente tem total Relacionamento Cordial com o Bruno Com a diretoria Mas O que a gente sabe É que essa união Não acontece Na própria cozinha dele Ele teria que organizar A cozinha dele primeiro Os próprios conselheiros Ali Teriam um movimento De união De cordialidade Para depois Está divulgando Isso de informação Mas o que a gente sabe É que o conceito É completamente rachado Tem opositores ali Tem gente De grupos distintos Políticos Que não se dão bem Isso é Praticamente público Notório Mas se vocês Forem convidados A participar Vocês aceitam Doutor João Sim A gente já se colocou À disposição Já nos colocamos À disposição Já vieram vários Interlocutores Dizendo que iam Chamar a gente Para participar A gente se colocou À disposição Para colaborar Com o clube Mas em nenhum momento A gente teve convite Nenhum E a gente está Muito tranquilo Quanto a isso Se for para o bem Do clube A gente participa Se for para chamar Só para dizer Que o que está unido Mas ficar com a mesma As mesmas ações De gestão de antes A gente naturalmente Está fora A gente discorda Quando o José Neves Desistiu da candidatura E que Bruno ficou E foi eleito Por aclamação Vocês esperavam Uma cena Não é verdade? Vamos lá Jorge Primeiro A desistência da candidatura Não foi propriamente Uma desistência A comissão eleitoral Formada por gente deles Impediu a candidatura De Wagner De Wagner Condisseu na vice Ou no conselho Na véspera da eleição O clube não tinha Sequer Programado Qualquer urna De votação Para o dia subsequente Então já era Um jogo de carta marcada Já se sabia Que não ia ter eleição Nos bastidores E botaram Nossa chapa Para evitar Um desgaste Um sangramento maior Do clube A gente desistiu De judicializar A gente desistiu De judicializar A situação E de lá para cá Houveram Como eu disse Alguns interlocutores Que sinalizaram Um aceno Que iria haver um aceno Não que isso fosse Relevante para a gente Mas a gente se colocou A disposição Para colaborar com o clube Porque ao final de contas A gente quer o melhor Pro clube Independentemente das pessoas Que o fazem Mas não houve até hoje Nenhum tipo de sinalização Mas isso Pouco importa Só para não ficar parecendo Que a gente está aqui Pedindo para ser chamado Nada Não faço a menor questão Quero o bem do Santa Cruz Se for para o bem Eu estar Estarei lá colaborando Se for para o bem Eu não estar Não estarei Estarei na arquibancada Torcendo como um grande Torcedor que sempre foi Em nome da oposição Para finalizar O senhor teria mais Algum esclarecimento Pois não Não Jorge A gente está vigilante Deixando a direção atual Trabalhar No modo desoperante deles Torcendo para que tudo Dê certo Mas desconfiado Confiando e desconfiando Ao mesmo tempo Estando sempre vigilante Para que nenhuma Situação esdrúxula Venha acontecer com o nosso